Música Meu velho carro de boi, encostado na varanda Já está tão esquecido, de tão velho já nem anda Aquele cantar bonito, que muitas saudades traz Seus cocão emudeceram, e hoje não canta mais Música Já tivemos nossa infância, e não somos mais ninguém Eu deixei-te por ser velho, hoje estou velho também Sempre poste no passado, o meu grande companheiro Hoje vive assim jogado, neste canto do terreiro Música Meu velho carro de boi, talvez de mim já esqueceu Tua história é muito triste, teu passado é igual ao meu Naquela estrada deserta, onde há tempo passou E da onde eu estive vendo, o teu rastro que ficou Música Quando o moço desprezei-te, por alguém sem coração Que ao me ver envelhecido, me deixou na solidão Hoje volto arrependido, implorar o seu perdão Somos dois abandonados, neste mundo de erosão Música 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 Música